Agora em onda curta, vamos comparar os 3 rádios. Vamos começar pelo XH-Watt D808. Posso subir um bocadinho o volume. Fade in, fade out. Portanto, o sinal não está só com o segundo. Mesma frequência no PL380 da Texan. Freed in, fade out também. Os nossos sinal ruídos mais ou menos idênticos. Em relação ao sinal ruído, quase perfeita neste caso. Com uma audição de muito boa qualidade no PL680 da Texan. A CIDADE NO BR580 da Texan. Aliás, em relação ao SILVAS. A CIDADE NO BR580 da Texan. A CIDADE NO BR580 da Texan. Obrigado.